Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, gente. Graças a Deus tô melhor, né? Como vocês podem ver aí pela minha voz, agora tô dando conta de falar, não tava dando conta de falar de jeito nenhum. Gente, hoje eu vou dar uma faxina no meu banheiro, eu nem ia gravar, mas de repente, como hoje não tem vídeo pra me postar hoje, então resolvi gravar a faxina no meu banheiro pra postar hoje na segunda, tá bom, gente? E é isso, gente, se você for novo ou nova por aqui, já convida a se inscrever aqui no canal, nesse nomezinho vermelho aí embaixo, ativa as notificações para todos, tá bom? Pra receber todas as notificações quando eu postar vídeo aqui no canal, deixe o seu like, comente, compartilhe e me siga no Instagram, tá bom, gente? Enfim, olha só, gente, a minha situação da minha cara, olha as olheiras, gente, ignore aí, tá, gente? E é isso, meus amores, bora lá pro vídeo. Olha só, gente, antes eu vou mostrar a situação que tá meu banheiro, como eu não podia pegar em que boa, nessas cores, sabão, né, como eu tava muito gripada e com a garganta bem inflamada, o banheiro tá um nojo, eu tava lavando só o chão mesmo com detergente e botava desinfetante no chão, dentro do vaso e também colocava esse cheirinho aqui pra ficar cheirando, né? Porque ninguém aguenta, gente, ó, vou limpar ali, tirar aqueles vidros de creme dali, vou limpar aqui também, ó, e vou tirar aquelas telhas de aranha que tem ali nos cantinhos, e é isso, gente, eu não vou lavar o chuveiro porque eu tenho medo de levar choque, esse pano ali foi meu marido que inventou de colocar, gente, porque a janela aqui, ó, ela não tem vidro, olha, fica aberto, né, e é bem baixinho, quem passar por aqui pelo corredor dá de ver quem tá tomando banho aqui, e é isso, gente, vou lavar as paredes, o chão, o vaso sanitário, vou lavar a lixeirinha, a pia e também o espelho aqui do banheiro, e é isso, gente, bora lá, né, começar aqui essa faxina porque não aguento mais entrar nesse banheiro e ver ele assim todo sujo, bora lá. Obrigado. 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 Obrigada, gente, já tirei todas as telhas de aranha, né, que tinha aqui, já limpei aquilo ali, já arrumei também, ó. aí aqui já peguei as duas buchas uma que é de lavar o vaso e essa outra é de lavar a pia e as paredes e também o espelho aqui essa aqui é para lavar o vaso tá bom? e tá aqui as luvas que eu peguei que eu vou usar e aqui a água sanitária e aqui embaixo já tem um balde com água e sabão em pó então bora lá Música Ain't no love Like a real love But it goes so fast All tied up Like a captain I want you Used to paint my mind Sando no rainbows Play me cool I've been focused in ages And I know I'm patient So won't you please Stay a bit longer You're making me stronger Making me stronger Take a bit longer You're making me stronger Making me stronger You're making me stronger Fiii I'm having me stronger Feeling here L Rub Nong Do you maravil худo Tell me Fiii I'm not眼 Tantal vez Me I'mAX Ain't no love Yeah There buffalo り Tchau. 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 Então, meus amores, já terminei aqui a faxina do banheiro, coloquei o tapete aqui na porta, como vocês veem, tá tudo brilhando, tá um cheiro maravilhoso. Coloquei esse cheirinho aqui, ó, esse aqui no chão e no vaso sanitário também, coloquei uma pedrinha ali, ó, cheirosa, pra ficar cheirando, lavei as paredes, como vocês viram, limpei ali, ó, tá tudo organizadinho, lavei as coisas das escovas, coloquei ali de novo. E aqui eu coloquei só as coisas que usa no banheiro, ó, o lixinho eu lavei, o lixeiro, e também coloquei uma nova sacola, né? E é isso, gente, assim ficou meu banheiro limpinho e cheiroso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o meu like aí, tá bom? Um like aí bem topado. E se inscreva no canal, ativa as notificações. E é isso, meus amores, um beijo no coração de cada um de vocês e tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.